Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu troco com vocês a entrevista completa que o Robby Room deu ao site mais consoles, tranquilo? Quem não viu o último vídeo que eu falei sobre PES, sobre a demo, pra ser mais preciso, eu falei que o Robby Room, que quem não sabe é o gerente de PES aqui na América Latina, ele deu uma entrevista revelando muitas coisas novas sobre o game. Naquele vídeo em específico eu falei apenas sobre a demo, mas hoje nós vamos ver tudo que ele falou na entrevista, tudo que ele deu de informação e novidade para o PES, tranquilo? Então fica de olho no canal, fica de olho até o final do vídeo, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que será sair até o lançamento do PES 2021. Faltam um pouco menos de dois meses, então se vocês estiverem inscritos aqui no canal, você irá conferir tudo na hora. E sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom galera, vocês já estão aqui na tela com o PES 2021 é um novo jogo, mas com 99,9% da jogabilidade do PES 2020. Então isso é praticamente uma citação que o Rob Rohn já fez, né cara, sobre o próximo PES e já revela algumas coisas muito interessantes, porque muitas pessoas estão esperando melhorias, mudanças, e só de ver esse 99,9% já dá pra ver que basicamente o que terá de novo será algo bem pontual, que será muito difícil de ser perceptível. Vocês terão que jogar partidas e partidas pra conseguir perceber alguma novidade. Mas isso é só uma citação das milhares de respostas, mas das muitas respostas que ele deu aqui nessa entrevista. Lembrando, o site vai estar aqui na descrição pra vocês irem lá e acessarem, quero que vocês queiram ver com mais atenção. Eu só vou dar um foco maior nas perguntas e nas respostas que ele deu. Lembrando que ele trabalha internamente na Konami, então basicamente tudo que ele falou aqui é confirmado. Não li ainda, só li realmente algumas informações que ele trouxe nessa entrevista, mas eu realmente achei bem legal e achei bem legal e bem interessante trazer em vídeo junto com vocês, beleza? Porque aqui nós dois teremos novidades muito reveladas, tranquilo? Vamos aqui, lembrando, será lançada a atualização da temporada, dia 15 de setembro, todos vocês já sabiam, né, cara? Da próxima dia 15 de setembro teremos o lançamento oficial do PES 2021 Season Update, tranquilo? Vamos aqui, ó. Aparentemente aqui começam as perguntas. É uma coincidência que eu fiz a entrevista pelo 25º aniversário do Pro Evolution Soccer. Sim, estamos felizes porque estamos comemorando hoje o 25º. Aparentemente eles fizeram a entrevista no mesmo dia em que eles comemoraram 25 anos da franquia. O futuro imediato é o Wii Football PES 2020 Season Update, um anúncio que deixou muitas dúvidas nos jogadores, pois muitos não sabem ao certo se isso é uma expansão do PES 2020 ou se é um novo jogo. O que é a atualização de temporada? Isso daqui realmente vai esclarecer para nós se será uma atualização em cima do PES 2020 ou se será um jogo à parte, né, cara? Aparentemente, pelo que nós já sabemos, quem possui o PES 2020 irá ter desconto, mas não sabemos se será em cima do PES ou se será em outro game. É um novo jogo, é uma nova versão, é uma nova temporada de PES. Ele recebeu o nome de atualização de temporada por vários motivos. Um é o principal, é que a marca decidiu com a saída dos novos consoles trocar de motor a Vox Engine para a Unreal Engine e começar a fazer uma alteração tremenda para a saga PES. Então, para economizar esse tempo, tivemos que deixar de lado um pouco qual é o PES 2021 e faça uma atualização de temporada. Existem melhorias, mas não é um jogo totalmente novo em comparação ao PES 2020. Queríamos ser honestos com nossos seguidores, nossos fãs, e dizer a eles que não é um jogo completamente novo para a versão anterior. Por isso é chamado de atualização de temporada. Então, podem ver, pessoal, que vai ser um jogo novo como qualquer outro. Não vai ser uma atualização em cima do PES 2020. O PES 2020 irá continuar sendo um jogo à parte em relação ao PES 2021, só que ele virá custando bem mais barato devido às poucas melhorias e poucas alterações que são feitas. A atualização de temporada deixa nada mais claro que as únicas alterações que teremos em quesito design, em quesito novos uniformes, algumas novas faces inseridas e também as escalações atualizadas. Em quesito jogabilidade e gráficos, por ele falar que vai ser 99,9%, eu diria para vocês que não terá nada de novo. O que terá mesmo, como eu falei para vocês, será algo bem pontual e bem imperceptível. Será alguns probleminhas corrigidos, mas basicamente a jogabilidade que vocês irão encontrar no PES 2021 se trata da mesma do PES 2020. Vamos prosseguir aqui. Ele diz, então, para esclarecer qualquer dúvida, estamos enfrentando um lançamento independente que é vendido separadamente. Você não precisa do PES 2020 para acessar esse jogo. Não, para nada. Você não precisa da versão anterior. Além disso, para aqueles com a versão 2020, nenhum dado é transferido para o novo jogo. Isso não significa que a Liga Master continua de onde parou e que as equipes do MyClub serão transferidas. Isso responde muito o que vocês me perguntaram nesses últimos dias, que se os dados editados, os PES, iriam prosseguir para o PES 2021, isso já deixa claro que isso não irá acontecer. Será um novo jogo de fato, será tudo começado do zero. Então, tanto a escalação do MyClub, suas edições do modo edição, suas transferências, sua Liga Master, tudo começará do zero. Então, nada será prosseguido para o novo game. A única diferença é que se você já comprou o PES 2020, vocês terão um pequeno desconto em relação ao PES 2021. E se você não tem, você terá que pagar o preço inteiro. Mas nada se diz em relação ao PES 2020. O MyClub é redefinido em 15 de setembro, todos começamos do zero. É do zero, porque é um novo jogo. Isso não vou ler, porque isso é o que acontece todo ano. Então, não é novidade, né, galera? Que todas nós, muitas pessoas estavam discutindo, talvez, a possibilidade do mesmo time continuar no MyClub. Mas já é muito fácil montar um time bom no MyClub. Imagine se prosseguisse do ano anterior. Fiquem tranquilos que com duas semanas de jogatina, vocês já vão estar com o time apelão. Então, todos os times do MyClub serão começados do zero. Mas mantenha a jogabilidade e os gráficos do PES 2020. Correto. Sobre esse assunto, somos muito claros. Se faláramos sobre a jogabilidade em si, 99,9%. O mesmo que o PES 2020 e outros tipos de mudanças se tornarão uma versão diferente. Mas eles são mínimos. Daí o nome é a atualização de temporada. É a base do PES 2020, mas não significa que seja o mesmo jogo. É um jogo separado. Então, isso já esclarece tudo que nós tínhamos dúvidas, né, galera? Só por ele destacar 99,9% é muita coisa, né, cara? Então, basicamente, eu vou jogar. Vou fazer umas vezes para a gente e não vou perceber nada de novo. Só mesmo alguns problemas que faziam vocês passarem raivas no PES 2020. Isso provavelmente não irá acontecer mais. Esses problemas não serão mais presentes no PES 2020. Então, podemos esperar um jogo na pegada do PES 2020. Só que melhor, entenderam? Se você curte o PES 2020, possivelmente você também irá curtir o 2020. Ou se você não curte, possivelmente você também não irá curtir o 2021. Porque será, basicamente, o mesmo fundamento. Eles só a nomearam como atualização de temporada porque não terá atualização em outros pontos. A não ser a atualização para fazer o jogo ficar respectiva a essa temporada 2020 e 2021. Então, eles não corrigiram os uniformes e tudo mais. Como sim, uma nova temporada se diz. Mas não um novo game. Mas sim, uma nova temporada que começa. Por serem dois jogos diferentes, os usuários do PES 2020 não poderão jogar online com o PES 2021, por exemplo. Tá. Essa pergunta ficou meio confusa, mas dá pra entender claramente. Correto. São sistemas online totalmente separados. Isso é óbvio, né, cara? É óbvio que não tem como jogar o PES 2020 online com o PES 2021. Então, isso... Beleza. Já foi anunciado que o PES perdeu as licenças do Inter e do Milan. Para que não estejam mais no PES 2021, eles são as únicas baixas? Tá, perguntou se essas são as únicas percas de licenças que teremos em relação ao jogo anterior. Entre os times maiores, infelizmente tivemos que parar de ficar sem eles. E até agora, até onde eu sei, não há outra mudança. Eles seriam os únicos dois. Obviamente, teremos anúncios de outras equipes parceiras que se juntarão ao PES. Bom, podem ver aqui que ele disse que até o momento são as únicas equipes que deixarão o game. Eles não se dizem em relação a ligas. Eles se dizem principalmente em relação a equipes parceiras. Aparentemente, essas são as únicas que deixarão o PES e irão ficar genéricas. E ele diz claramente que teremos novas parcerias sendo anunciadas em breve, né, galera? Eu acredito, sim, que logo no mês que vem, de agosto, teremos que ter sim tudo isso revelado oficialmente para todos nós. Então, fiquem de olho no canal. É claro que, além de outras equipes, eu também espero novas ligas chegando. Falando especificamente sobre o Peru, Universitário de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal e Sport Boys continuarão? Beleza, aqui são as equipes parceiras que estavam presentes nos outros da América Latina porque não tem a Liga Peruana licenciada. E ele perguntou se continuaram. Continuamos com os mesmos clubes com os quais mantemos uma aliança por vários anos. Eles são mantidos nessa versão do PES, todos os quatro permanecem. Mas, aparentemente, pelo que eu vi, esse Universitário, que era o estádio, ele chegando desde o lançamento do PES 2019, ele não chegará, infelizmente, né, galera? Vamos ver se eles irão falar mais especificamente sobre isso no decorrer da entrevista. E a Seleção Peruana? A Seleção Peruana, obviamente, peruaness, né, cara? Então, tranquilo, não vou me estender muito mais porque eu acho que isso não é do interesse de todos. Como estamos falando do Peru, há algum tempo surgiu o boato de que o estádio monumental do Universitário, onde foi disputada a última final da Copa Libertadores, poderia ser incluído na saga. É um boato que sempre ganha força internamente, pensamos várias vezes nisso, mas para este PES 2021 não será possível. Devido ao foco da atuação de temporada, é melhor deixar isso de lado por enquanto e esperar pelo futuro. Então, basicamente, além de ele descartar o estádio do Universitário, né, galera? Ele disse que por ser uma atuação de temporada, nós não podemos esperar nada, né, cara? Nenhum novo estádio inserido, porque aparentemente eles deixaram todas as novidades para serem incluídas só no ano que vem, lá no PES 2022. Então, eles não farão muita questão de incluir muitas novidades, como novos estádios, ou muitas outras coisas diferentes do que já temos no PES 2020. Então, além dele descartar o estádio do Universitário, ele também descarta outros possíveis estádios que podem estar chegando. Infelizmente, tem rumores falando que a Ilha do Retiro poderá chegar, porque, lembrando, o contrato entre Sport e Konami foi estendido por mais alguns anos, e isso partiu do próprio Sport. Eles confirmaram essa informação, e quem sabe isso poderia já dar uma luz de esperança de termos a Ilha do Retiro chegando, mas, depois desse pronunciamento do Rob Rums, já me deixei realmente bem desanimado quanto a termos o estádio do Sport chegando à franquia. Já me dúvida, o formato da atualização de temporada foi planejado com antecedência ou foi tomada com base na pandemia do Covid? Foi planejado com antecedência. O Covid não nos fez pouco mal, nos afetou como todos nós, pois tivemos que fechar e trabalhar em casa, e ele disse que só afetou devido a isso. Mas, porém, o planejamento de lançar a atualização de temporada já era, sim, planejado desde tempos atrás. É claro que eles não iriam pensar nisso em cima da hora, porque, possivelmente, o jogo já estava até em produção antes mesmo do Covid chegar, né, cara? O jogo já tinha entrado em produção antes mesmo disso acontecer. Então, eu acho que isso não afetaria o planejamento deles. Eles não iriam cancelar tudo que eles tinham feito para lançar uma atualização de temporada. É claro que eu tenho certeza, como eu falei para vocês, se fosse uma versão nova com muitas melhorias, eles deveriam sim ter um atraso em seu lançamento, porque isso limitou demais a produção do game, né, galera? Que nem eu falei para vocês, isso se limitou muito, e eles não poderiam conseguir ter tempo hábil para incluir muitas melhorias. Só que, como vimos, que só foi apenas uma atualização de temporada, eles não precisariam trabalhar tanto tempo assim no PES 2021. Então, aparentemente, eles não perderam muito tempo trabalhando no PES. Eles perderam tempo quase nulo, né, cara? Tanto que o PES 2022 já está em produção. Então, nesse momento, pessoal, o PES 2021 já está pronto, né, cara? Porque eles não têm muito o que mexer, fosse como uma atualização, fosse como uma DLC, e o PES 2022 já está em produção para chegar com tudo. Então, é claro que por ser uma DLC, entre aspas, por ser uma atualização de temporada, eles não precisariam tanto tempo assim, mas se fosse um novo game, como será o PES 2022, por exemplo, eu acredito sim que chegaria com um pouco de atraso em seu lançamento, porque a pandemia, a quarentena, principalmente, afetou demais a produção do game. Só que não afetou tanto pelo jogo ser e realmente se basear na atualização de temporada. Há uma demo do PES 2021? Isso eu falei no outro vídeo, porém, eu tive que apagar o outro vídeo, porque eu tive problemas com direitos autorais da música e tudo mais, o vídeo acabou sendo bloqueado, mas eu vou falar bem resumidamente aqui, porque muitos de vocês já assistiram o outro vídeo, como vocês sabem, não teremos uma demo para o PES, né, galera? Não teremos uma demo para o PES 2021, realmente porque ele acredita que será basicamente igual ao PES 2020. Então, a demo do PES 2021 vocês já estão jogando, né, galera? Então, eles acham que não é interessante lançar uma versão demo, porque o jogo vai ser basicamente igual ao PES 2020. Então, quem está jogando o PES 2020 é isso. Então, se você não jogou o PES 2020 e quer testar antes de comprar, baixa a demo do PES 2020 e testa, né, cara? Porque vai ser basicamente isso que chegará no PES 2021. E eles estão sendo bem sinceros, né, cara? Eles estão sendo bem sinceros e não vão falar, vocês vão comprar algo que vocês não vão testar antes. Vocês já estão testando, né, cara? Vocês já estão testando porque seria igual à versão 2020. Vamos falar sobre o PES 2022, um novo começo na saga, como um novo mecanismo e portanto com um novo motor gráfico, novos e jogáveis. Sim, a verdade é a ideia. Trabalhamos com o Unreal Engine há muito tempo no celular, na versão mobile, e queremos dar o salto nos consoles. Então, começamos nessa nova geração, a equipe não queria lançar uma versão, digamos, demo no primeiro ano, e eles queriam levar mais um ano de trabalho para dar um bom produto ao novo PES que merece. Nós realmente queremos ver a diferença. Então, basicamente, nós já sabíamos que eles estavam incluindo na versão mobile para fazerem testes, para chegarem com tudo e incluindo a versão de consoles. Lembrando, se eles começassem a trabalhar no PES 2021 logo quando o PES 2020 saiu, eles teriam tempo suficiente para conseguirem incluir esse novo motor gráfico com grandes melhorias. Como vocês falaram aqui, eles queriam mais um ano. Só que lembrando que a versão mobile já está com Unreal Engine, se eu não me engano, desde o PES 2019. Então, eles já tiveram tempo para conseguir trabalhar em uma versão aqui ainda no PES 2021, né galera? Só que eu acho que isso é tudo do planejamento deles, é o PlayStation 5, o Xbox Series X, que irá sair apenas no final do ano. Então, eles optaram sim por só no ano que vem, quando tivermos uma versão autêntica de nova geração e incluir esse novo motor gráfico. E, é claro, manter a Fox Engine para a atual geração de consoles. O PES 2022 terá a mesma janela de lançamento e existe uma possibilidade de seguir em frente. Será lançado nas mesmas datas, estamos falando em manter o mesmo formato de lançamento todos os anos. Penso que é essa a ideia, porque aí começamos as temporadas de futebol na Europa. Então, isso, obviamente, é o que acontece todo ano e que irá prosseguir nos próximos anos. Então, o rumor de que talvez teríamos uma versão atualização de dois anos, como era o rumor que ia acontecer aos anos atrás, como tivemos a informação que seria um 6 ano perdido e muitas pessoas sustentaram isso, mas isso não vai acontecer e irá prosseguir da mesma forma que está agora. Como o PES 2022 é um jogo de última geração, com um novo mecanismo de jogabilidade, haverá versões para PlayStation 4 e Xbox One. É algo que ainda não foi anunciado, mas acredito que realmente não resta algo, especialmente nossa região, que sempre levou um pouco mais de tempo para avançar na questão de consoles. Sejamos honestos, não somos muito sortudos para ter um console nova geração, que não falamos no primeiro dia de lançamento. Mas no ano do lançamento, eu acho que seria bom continuar com os consoles de última geração, como fizemos com outras mudanças de geração. Vamos aguardar os anúncios quando estivermos prontos, mas a ideia é permanecer nesses consoles. Então, podem ver que ele não confirma se teremos o PES 2022 no Xbox One e PlayStation 4. É claro que eles têm que continuar lançando, porque se eles pararem de continuar lançando, mano, vai dar uma baixa muito grande nas vendas do PES, porque não vai ter todo mundo que vai ter dinheiro para comprar um PS5 e um Xbox de nova geração, né, Konami? Então, vamos continuar a planejar mesmo. Nem que seja para lançar mais uma atualização de temporada, vocês não podem parar de lançar para esse console que muitas pessoas ainda assim jogarão nele, né, cara? Então, não tem como nem cogitar parar de lançar já agora, né, cara? Não tem como. Eles não fizeram isso no PlayStation 2, nem no Xbox 360 e PS3, que eu não tenho o que fazer agora de parar de lançar já no primeiro ano para a última geração. A possibilidade da saga PES chegar no Switch? Eu acho que estamos mais perto disso. Unreal nos ajudará muito a ser um pouco mais flexíveis nas plataformas em que aparecemos, ainda não posso garantir, mas acho que estamos chegando perto de chegar e ser lançado no Switch. Então, sempre que anunciamos um novo jogo, as pessoas nos informam que ainda estão esperando a versão do Switch. É algo que queremos, porque as pessoas nos perguntam a muitos consumidores também que pararam de jogar PES apenas porque não estamos nessa plataforma. Estamos focados em ver como podemos fazê-lo e acho que a mudança de mecanismos nos ajudará muito a realizar o sonho de vários fãs. Então, aparentemente, o PES futuramente deve sair para o Nintendo Switch, quem sabe já na versão 2022 e 2023. Então, vamos esperar. Há alguns anos você me contou sobre a possibilidade, beleza? Mais uma vez aqui falando sobre o Switch. E aqui se encerra a entrevista, né, galera? Então, tivemos muitas informações liberadas sobre o PES. Eu acho que é basicamente tudo que nós devíamos saber. Então, aqui é basicamente tudo que você precisa saber sobre o PES, né, cara? Então, aqui já tivemos muitas coisas liberadas para nós, né, galera? Então, eu achei muito interessante, muito bacana todas essas informações que tivemos liberadas nessa entrevista. Lembrando que todos os créditos para o site mais consoles estarão aqui na descrição caso vocês queiram acessar e ver com mais detalhes. Eu me baseei bastante, eu me resumi bastante. O vídeo ficou com um bruto muito grande, porém eu vou cortar bastante na edição. Então, se vocês querem ver com mais detalhes, entra lá no site e dá lá uma olhada. Eu fico por aqui, galera. Deixa os seus comentários aqui abaixo o que você achou, se você irá comprar ou não o PES 2021. Se já comprou, deixa aqui o que eu quero saber. Eu fico por aqui, galera. Esqueça de deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima. E... Falou! Falou!